Aqui é um pedacinho de céu. Eu gosto do ribeirão todo, né? A praia, o mar, né? A tranquilidade, né? Porque naquele tempo eu tirava a ostra, fazia um fogo na praia e botava uma lata e botava as ostra a assar. Ia abrindo e aquele que ia chegando mais depressa ia comendo e outro ficava sem nada. Falar frango o que é que eu gosto. É me levantar de manhã todo dia, abrir essa porta e olhar lá pra frente. Parece que é o primeiro dia que eu tô vendo. Cada dia é o primeiro dia. Eu digo pra elas, eu não vou pra uma casa de repouso porque não posso deixar o meu ribeirão. Quero morrer aqui. Tchau. 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 Tchau.